24 horas após o fim do ultimato dado pelos jihadistas, o governo japonês tenta salvar por todos os meios os reféns sequestrados pelo Grupo Estado Islâmico. Um empresário e este jornalista, Kinji Goto, estão ameaçados da morte se não for pago um resgate de 200 mil dólares. Esta manhã, o vice-ministro dos Assuntos Exteriores reuniu-se de emergência com altos funcionários do governo para analisarem as informações mais recentes sobre a situação. O governo nipónico tem utilizado todos os canais, incluindo a cooperação com a Jordânia e Turquia, para tentar conseguir a libertação dos dois cidadãos. Enquanto isso, nas redes sociais, o movimento de apoio aos reféns recuperou o slogan francês do Charlie Hebdo, Eu sou Charlie, a favor de Kinji.